E aí, fala aí rapaziada, eu sou o Tiz e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu vou trazer aqui meu irmão pra ele reagir às torcidas de Portugal e a torcida do Porto, do Sporting e do Benfica. Se vocês curtiram a ideia, eu trago ele novamente pra reagir a mais torcidas de Portugal, então deixem um like aí se inscreve no canal. Se não for inscrito, pra mim ver que vocês curtiram a ideia e eu trago ele novamente aqui, beleza? Só tô aqui no começo pra lembrar vocês que esse vídeo aqui é patrocinado pela OneFootball. Você ainda não conhece a OneFootball? Ah, meu amigo. Baixa aí o aplicativo, o primeiro link na descrição, você vai receber notificações do seu time, da sua seleção, do seu campeonato, tudo no seu celular. É de graça, pega mais Android, então baixa aí, o primeiro link na descrição. Agora que eu já dei o recado, bora ver a reação do meu irmão com a torcida do Porto, do Benfica e do Sporting. Lembrando, deixa o like aí no vídeo, beleza? Aí, o primeiro vídeo que eu vou te mostrar é da torcida do Benfica, do canal Ultras Avanti. Lembrando, galera, que todos os links dos vídeos que a gente vai estar reagindo vai estar na descrição, beleza? Eu nem sei se eu tô aparecendo no vídeo. Da torcida do Benfica, depois a amostra do Porto, depois a do Sporting. E, gol. Só pra você ver um pouco. E aí a comemoração deles no título do último campeonato. Olha o tanto de gente. Boa, cara, né? Ok. E aí você vê o ônibus. O cara gritando lá no fundo. Olha, deixa eu dar uma pausa rapidão pra pra ver se eu acho alguma parte da torcida cantando alguma coisa assim. E aí, pelo visto, antes de iniciar o jogo, né? E aí, pelo visto antes de iniciar o jogo, né? Tá, já deu um tempinho de vídeo aí, já dá pra você ter uma ideiazinha da hora da torcida aí do Benfica. Aquele começo que eu acho muito foda, né? Benfica da hora. Oi? Benfica da hora. Da hora, né? Vou mostrar pra você agora da torcida do Porto. O link do vídeo do Porto aqui é do Pedro Cardoso. O link vai estar na descrição também, rapaziada. Vocês vão lá dar uma olhada. E vamos lá agora ver a reação com a torcida do Porto. O link vai estar na descrição do Porto. E aí, deixa eu explicar antes pra você. E aí, o jogo fora de casa, tipo, os caras estão na Itália, né? Contra Juventus, ó, na Liga dos Campeões. Então, tipo, não é no estádio do Porto. Por isso que só tá focando nessa torcida aí no canto. O cara sem camisa, né? Parece que você é só a torcida organizada do Porto. É, esse aqui, na verdade, é super dragão, né? É a torcida organizada. É que esse vídeozinho aqui, eles estão mostrando fora do estádio, né? Então não vai ter como ser a torcida inteira, né? Mas o da hora é que, tipo assim, os caras estão na Itália, né? É o tanto de gente que foi ver o jogo lá na Itália. Vídeo por causa disso, tipo... Não é no estádio deles mesmo. Fora do estádio. Eu acho muito da hora quando a galera faz essa invasão, né? Nosso estádio, né? Eu acho da hora pra caramba isso. E o último vídeozinho que eu quero te mostrar é a torcida do Sporting. A torcida do Sporting no canal da Mariana Correia. O link também, galera, vai estar na descrição aí. Eu tô aqui no cantinho do vídeo. Mas, ó, pra você ver um pouquinho da torcida do Sporting, é que é o Juvi Léo. O nome da torcida do Sporting. Gol. Curtiu? Parece animada. Tá vindo o barzinho, né? Tá vindo o barzinho, assim. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL